Música Salve galera, beleza? Eu sou o Alex e hoje estamos aqui para mais um vídeo de Minecraft Rapaziada, já viram pelo título, hoje temos o objetivo em comum Temos que proteger uma vila contra um tsunami tóxico, tá? Só que é o seguinte, para a gente proteger essa vila, temos o que? Precisamos de bloco, precisamos de minério Então trouxe aqui meus escravos, tá? Para fazer as coisas para mim Então, ó, Edu vai trabalhar, Nua vai trabalhar e Alex também E você também, rei, você vai ficar aí não? Dá licença, vou trabalhar Pode falar, Eduardo, estou esperando você falar Aqui, ó, pode ir para Alex, pode ir para, pode ir para Não, Edu, estamos em paz, estamos em paz Eu não entendi Nossa, é madeira do pedestre Tô horrível, velho Ó, sabe como é legal o dedo, mano? Ele vai falar no vídeo, olha que você aí Aí eu espero ele falar, o vídeo fica assim, ó Eu não enganei, galera, estamos quebrados o vídeo, olha que você aí É assim, mano, é assim o negócio, é tenso Então vamos lá, gente, ó O que seria inteligente para a gente fazer? A gente precisa pegar a madeira, que é muito rápido A areia também, que vai ser eficiente E vidro, para a gente proteger aqui Sim, sim Nós precisa fazer uma casa, isso sim, uai Mas, Edu, você sabe que é um tsunami tóxico, né? É... E a gente tem que proteger os villagers Os villagers? Então nós pegamos uma casa... Nós fazemos um buraco e tachamos aqueles tudo lá e tampamos no chão Boa, boa É... Desde que aí, mano Não vou nem te falar com o que você está pensando Não vou nem te falar Mas, com o que eu estou pensando? Não vou nem te falar Oi, oi, oi Alô, alô Alô, alô Caiu aqui, mano Caiu aqui, internet Acredito Caiu aqui, mano Acredito Então, gente, ó Sabe o que a gente pode fazer? Eu posso pegar madeira Sei lá, junta eu, Noah e Eduardo Para pegar as madeiras Enquanto o Aleg e o Reis Eles pegam para mim Vidro para a gente fazer a decoração também Para ficar bonitinho o negócio Meu Deus do céu, Aleg Faz o vidro aí para a gente Vai, por favor Ô, Aleg Faz comida para a gente também Bora aí Já, meu irmão Vou lá pegar agora Ficou fome aqui, meu irmão Cadê? Aqui tem trigo, gente Se eu pegar e fazer pão Faz então Ô, gente Vamos fazer aqui a circunferência do negócio já Fazer um quadrado A circunferência aqui, ó A simetria Para a gente proteger aqui Porque tem que fechar a vila inteira Ó, vai começar daqui, ó Aí daqui Pode ir até ali, ó Aonde Sobe aí, Aleg De onde você está Sobe uma torrezinha Nessa reta aqui, ó Calma aí Você está mais ou menos aqui Aqui, gente Tem que ser, ó Tem que fazer um negócio Para fechar a vila mesmo Tem que ser rápido Porque tem tempo, viu? Estou pegando trigo aqui, tá? Depois você pega E começa a pegar madeira Para a gente Estou pegando aqui E aí, nozinho Pega a madeira para a gente, ó Aqui Rapaziada Vai ser importante A gente fazer um machado Porque é ruim Ficar quebrando na mão Nossa, eu estou achando, velho Que vai ser mais importante Mais rápido Pegar a areia Porque a areia Você faz uma pá Pega 78 madeira Areia Calma aí Pega madeira agora? É Sim Nova atualização Se quer que eu pego Ah, pera aí Nova atualização Aí na atualização é o seguinte As pás agora quebram madeiras E as espadas Elas fazem um novo craft E os machados Eles criam comida Entendeu? Olha, eu sei Sabia Se você olhar para o chão Você consegue ver o pé Numa igreja Nova atualização Não vou te falar nada, Eduardo Porque eu fui trouxa E olhei Eu não vou te falar nada Eu não quero ter meu pé Cadê meu pé? Cadê meu pé? Cadê? Cadê meu pé? Ô Eduardo Sabe quando é a atualização? Olha para trás aí Você não vai ver nada Só você olhar mesmo Não, eu olhei para trás de você Ele fazendo um negocinho na água Quem? Perguntou Pra burro informou Ué, gente, cadê? Conseguiu pegar a areia aí? Eu peguei Meio pack já O terra também seria bom Só que terra Eu não sei se você protege muito Realmente Alguém tem comida? Aqui, ó Eu tenho Eu tenho Você quer paulha? Nossa, o Alec está trampando mesmo, hein Ô, Alec, você tem comida também? Preciso de comida Ah, eu vou ficar devendo, né, mano? Estou sem comida Eu te dei dois pão, hein, rapaz Nossa, boa, Edu Esse aqui eu acho que dá para o mês inteiro, mano Ah, então estou tranquilo Aqui, ó Tem uma areia, gente Aqui, ó Já vai colocando aí na proteção Já fecha o quadradão primeiro, gente Para a gente ter a base Como é que vai ser, pelo menos É, cá, ô, Eduardo Porque, ó Eu não expliquei para vocês, não Mas em um certo tempo Vai começar a vir um tsunami E nesse tsunami tóxico Vai vir zumbis também Então a gente tem que proteger a base Para eles não pegarem os zumbis Os villagers, na verdade Porque eles pegam e matam eles Tá ligado? Então, ó Rápido Trabalho rápido E tem um tsunami tóxico Que vem zumbi Aí eu não estou entendendo Pô, Edu Você acha que foi algum filme Tipo, é Como é que é? Tem uma série chamada The Craft Eu esqueci o nome, mano The Walking Craft The Craft Eu esqueci o nome Porque é aquela série da Netflix Que é de zumbi, né? Isso, The Walking Dead Essa série The Walking Craft, gente The Walking Craft Essa série aí, ô Edu É de zumbis E eles são tóxicos Não são? Então significa que zumbis Sim, mas É, eu não sei Cadê esse argumento? Perdeu, né? Tá vendo? É, realmente Sei lá, mano É uma coisa que eu acho Porque, ó Vocês assistiram algum filme De zumbi, gente? Aquele de Apocalipse E coisa assim? Eu achei Eu achei É legal aquele filme Normalmente, mano Esses filmes Eles mostram que Os zumbis Eles são tóxicos Eles são uma coisa Que se você Chegar pra Ou eles te atacar Você também pega E contagia Então isso é uma coisa tóxica Não é É computado É considerado Então Eu fiz pão Que se você quiser Aqui, meu cara Tá, eu já chego aí Então eu acho Que dá pra gente Considerar Que o tsunami Tóxico Pode vir zumbi Também Porque granal zumbi Também é uma coisa tóxica Verdade Realmente Qual o significado De coisa tóxica? É um negócio É um negócio Meio Não sei É um negócio que queima Não é não? Não Não O significado real de tóxico? Não O significado real de tóxico Deve ser tipo Ah, eu não sei Eu acho que é algo Que faz mal Não, eu acho que Tem vários sentidos É, mano Então Não é uma coisa Que tem um Na verdade tem Só que a gente pode dizer Que coisa Por exemplo Ah, tóxico pode ser o que Você rela, queima Tóxico pode ser o que Sei lá É uma coisa Tipo Uma pessoa tóxica Uma pessoa tóxica Uma pessoa tóxica Alô Alô Galera Alô Galô Tá, ó Eu já fechei aqui, gente Só começar a colocar os blocos aí Deixa eu ver se tá certinho Aqui, eu coloquei aqui no No ferreiro Ah, tem ferreiro, gente A gente nem usou Nossa, gente Aqui atrás Tá fechado numa montanha Ih, agora Pode ser bom Porque é só fechar ali um pouquinho Só a gente ligar na montanha É, é verdade, né Tá ligado Não vai precisar fazer aquela parte Perfeito Nem é ruim Peguei diamante, galera Uh, bem importante Pegou o que? Diamante Carvante Estudante Minerante Diá, diá, da onde? Olha a montanha aqui Grande Eu acabei de falar, Edu Acho que a montanha é pequena É mesmo, né Pior que é verdade Nem existe montanha pequena, Edu Ah, montanha Pera aqui Montanha grande Tá, perfeito Fiz aqui, ó Vocês estão com esse negócio aí, gente? Conseguiram pegar certinho? Sim, sim, sim Eu peguei aqui Eu tô pegando um tanto de coisa Mas pra quem que eu vou dar pra mim Fazer uma Ah, vai colocando já, mano Nem precisa dar pra mim, não Vai colocando lá certinho Ué Quanto mais rápido o mundo fizer Mais rápido a gente protege Porque tem um certo tempo Já se passou o quê? Não, ainda não Acho que não dá tempo Seguinte Aí, ó Alegre já fechou aqui, ó Perfeito, Alegre Acho que dá pra você começar A subir já a parede Nossa, na real, galera Gente A gente tem que portar mais Com villagers agora Acho que a gente vai ter que colocar Isso num buraco, hein, mano? Fechou Tá, gente, ó Pega areia Vai ter que ser areia mesmo Eita Eu coloquei Coloquei um negócio aqui Porque olha aqui Olha aqui, Edu Olha aqui da frente Olha aonde que a vila bate Nossa Você é grande, hein, mano? Mano, vai ter que Não, galera, junta todo mundo aqui Vai ter que ser areia Não dá Faz o seguinte, ó Todo mundo para o que tá fazendo agora E vem aqui comigo Com o Edu e com a Alegre Pra gente fazer aqui Com areia E, sei lá Oi, você consegue pegar comida pra gente? Eu consigo Porque a gente vai ser no processo Eu fiz nove pães aqui pro seu, Alexei Isso aqui, Alexei Fechei essa parte aqui, Alexei Já Eu acho Já fecha então, Nô Vai ter que fechar a vila inteira, mano Mas eu acho que com areia é mais rápido, tá, gente? Porque areia com pá, mano Você pega um tanto rapidão Tá, vou tentar pegar mais, pera aí Aqui, ó Vai ter isso aqui Fala esse esquema Fala esse esquema e areia também, ó Vai ser isso mesmo, gente Fechado, ó Fez isso aqui, ó Papo Alguém quer uma pá de diamante? Pode ser Pode ser Pode ser uma boa Eu não vou usar panada mesmo Toma Você não vai usar panada Panada, ó Nossa senhora Daqui, Edu, daqui, Edu Daqui, Edu Da, Alexei Pega o coelho Da, Alexei Dá pra, dá pra Toma aqui, pega a Alegre Aqui, ó A gente fecha assim, tá ligado, ó Assim, ó Tem que ser um tamanho enorme, mano Pro tsunami, caso ele vier mesmo, não pegar E dá pra proteger os villagers Porque o nosso objetivo Ah, tem que proteger por aqui? Sim, tem que fechar o quadradão Não, lá também, ó Tem que fechar tudo a vira Olha onde que ela bate ali, ó Tá vendo? Ah, tá Então aqui, ó Vai ter que ser isso mesmo Pegou a Alegre aí, ô Eduardo? Já tô pegando dois packs, já Já começa a colocar aqui, ó Não, não quebra isso não, não Isso aí vai ser a parede Ah, tá Aqui, ó Interligar aqui, tá vendo, ó Fecha aqui, ó Quanto tempo falta aí, Alexei? Falta muito? Sei lá, mano Depende do mod O mod é aleatório É o tempo que a gente fica no Minecraft, Eduardo Ah, entendi Então é tipo as horas no Minecraft Vamos dizer É, eu acho que sim Eu também nem sei o tempo que é Acho que vai ser bem aleatório Então vamos tentando o tempo mais rápido possível mesmo, velho Cadê? Nossa, você vai precisar de muito trabalho, velho Olha, isso aqui é muito grande Eu peguei dois packs de areia, mano Já dá pro Noi pra ajudar ele colocando Cadê? 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 Não, eu colhi você, mas... Tome aqui, meu querido Tá, pega e faz isso aqui, ó Vem cá Aqui, ó Alexei aqui, ó Fechou, fechou, fechou Tá, gente, ó Seguinte, vamos fechar primeiro essa parede aqui, ó Essa parte da parede aqui, ó Pelo menos só pra ter uma proteção a mais Porque não tem nada fechado Tá tudo aberto o negócio Sim, mas se esse tsunami aí vim e derrubar a parede... Então... Eu acho que derrubar ele ou derrubar não Eu acho que tem a proporção dele passar por cima É... Entendeu? Então eu acho que quanto mais alto for aqui, entendeu? Quanto mais alto é melhor pra gente fazer o negócio aqui O esquema aqui, ó... Ó, galera, bora fazer a muralha da China, vambora A gente ia ter que fazer... Se deixar, eu acho que a gente ia ter que tampar em cima Mas vai dar muito trabalho E eu acho que não vai dar tempo, Edu Então faz aqui primeiro a parede Só pra gente ter uma certeza Entendeu? Que vai proteger os vírus, Júlio Pra eles não morrer... Temercial de 5 horas, vambora Vambora, galera Vambora de vídeo Deixa o like Vai Ó, fechamos aqui já Praticamente Praticamente, ó Eu já peguei mais dois pecs aqui Se alguém quiser vir buscar Junta você e o Alec E vai fechando o outro lado ali, ó A reta dessa daí Enquanto tem o Reis e o No Vai fechando aqui na frente Uhum Aí, ó Foi, 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 foi Ó, que da hora, né, mano Porque, tipo assim Normalmente em filmes de... Gitsuname Igual aquele filme lá Acho que é 2002, não é? 2020 2012 2012 Nesse filme, mano O tsunami Ele vira um navio de... Mano O negócio é louco demais, véi E agora aqui a gente tá fazendo Um negócio pra proteger isso Um tsunami no caso A gente podia fazer um navio, né? Tô brincando E essa vez tem pra ser legal mesmo, véi Nossa Agora que entendi, véi Agora que entendi Foi pesado, Edu Foi pesado Por quê? Foi pesado que nem ele, mano Porque é fazer um navio pro navio virar, Edu Nossa Foi pesado que nem o Edu, mano Foi pesado, foi pesado Foi pesado Acontece, acontece, acontece Tá Tudo bem Essa aí passa Essa que passa Obrigado, obrigado Gente, fechamos aqui Fechamos aqui já 4 packs já, rapaziada Se alguém quiser Aí, ó Vai dar tempo Nossa, já deu 12 minutos de vida Acho que vai aparecer já Será, mano? Tá ligado? Eu acho que sim E o Zillard? A gente vai tacar onde? Não, vai fechando Tenta fechando aqui, hein Vou passar aqui Tenta fechar Eu tô fechando aqui desse lado A hora que a gente tava no... Lá embaixo, lá embaixo, Alex Não é assim, passar pra cá Aqui Vai, gente Fecha esse outro lado aí, ó Fecha da direita Que eu tô fechando aqui da esquerda Porque caso ele vier realmente de frente Dá pra gente pelo menos tampar a frente, tá ligado? Ó, aqui tem madeira pelo menos aí? Madeira não tem Eu tenho, eu tenho aqui, ó Droga aqui Fechou? É que eu vou ter que ir lá embaixo da água Fechar o negócio lá Pera aí Calma Nossa Tá, gente Fechei aqui já Aí, vai faltar areia Vai faltar muita areia Aqui tem areia pra me dar Falta só um pouquinho Eu tenho bastante aqui Nossa Ou, se ele vir pelo lado da montanha Vai salvar Porque a montanha tá gigante, velho Tá gigante mesmo Não tem como nem... Tancar essa montanha Olha lá O único ruim vai ser essa parte da frente Mas aqui já tá fechado Então acho que já temos uma chance de proteger Se não der, é a culpa do Eduardo Aguarda comigo Só pra ter alguém pra ocupar, né, Eduardo Tem que ter alguém pra ocupar Ah, não Então tá certo Tem que ter alguém, né, mano Dá um pouco de areia aí, Edu Gente Tô olhando aqui no site E normalmente Eles aparecem entre 15 minutos Já passou 13, mano Eu acho que daqui um minutinho ele aparece Tá ligado? Então vai, acelera aí Fecha essa parte aqui, ó Que eu vou do outro lado ali Cadê o Nô? Nô, vem comigo aqui, ó Vamos juntar aqui nessa parte Caramba, mano Até que funciona um negócio, velho Acho que não ia dar certo Tá, até lá Eu tenho dois packs de areia aqui Cadê você? Onde que tá você? Aqui, ó Vamos fechar essa parte aqui Pelo menos, ó Eu tô fechando a frente aqui Junto com o Alex É, do lado, né Lá do direito Fecha aqui, Nô Aqui comigo Vem cá, fecha aqui, ó Pior que eu não tenho areia Ah, mas eu tenho um negócio Tá, eu vou ali do outro lado ali, ó Vai fechando aqui, ó Que eu vou só fazer a simetria Que ele te traz Pra caso ele vier daqui do outro lado Eu acho que não Será que ele já tá vindo? Ai, gente, tô com medo de isso aí O que é lá? Quando eu começar a vim Vai começar a lagar Fica tranquilo Vai começar a lagar Realmente Oi, Edu, olha pro lado bom Você sabe nadar É, Eduardo Importante, importante Ô, não Mas deixa eu te perguntar, Nô Por que ele sabe nadar? Por quê? Não, não tá sabendo, não Ele fez muita aula de natação, entendeu? Ah, obrigado Então ele é um bom nadador, né? Boa, boa Meu Deus Galera, a gente tá conversando aqui Olha lá atrás O quê? O quê? Olha ali Já era a vila Ah, mano Deixa eu ver Galera Jesus Nossa, questão de três blocos Protege os villagers Protege os villagers Tá vendo zumbi também Ah, socorro Socorro Gente, não tá agora aqui Tô ficando aqui firme Nossa, vinho Rapaziada Olha a família Galera, tem noção que a gente ficou aqui 10 minutos fazendo a proteção pra nada Alexei, entra aqui dentro da caixinha aqui, Alexei Mas o Edu É pra proteger os villagers, não, a gente Já era o vila Olha aqui, velho Eu acho que os vila Eu acho que não vai dar Galera, pensa pro lado bom Pensa pro lado do bom Não tem lado bom, esquece Mano, já era a nossa vila Já era, se protege vocês e pelo menos Vou subir aqui Mano, olha isso aqui Eu acho que era melhor todo mundo entrar na casinha e ficar aqui Mas e os villagers, Edu Cadê? Não tem mais villager É verdade, eu não tenho mais villager Já foram, virou aqui Quer ver? Acho que os villager virou até zumbi já Certeza Certeza Dá uma olhadinha Nossa, sobe mais ali Sobe mais não Ué, infeliz, tá chegando perto da gente Ué, infeliz Sobe, sobe, sobe Tô vendo pela janela aqui, galera Mano, muito bom, velho, isso daqui Ah, galera Eu acho que a gente perdeu o desafio, viu? É, não, mas isso foi em pouco tempo A gente vai ser uns 20 minutos, um pouquinho mais Dava tampar Não, sabe o que foi, Eduardo? O ruim foi que a vila era muito grande, cara Então ela é muito grande, velho Ela é muito grande pra te gerir Nem deu tempo de fazer nada A gente tentou ainda fazer a paredinha ali, a torrezinha E não deu Não funfou Mas, o que importa Pelo menos tentamos Exatamente, tentamos Deu certo? Não, deu certo Perdemos feio Aqui, ó Os zumbis estão aqui, ó Rondando a aldeia inteira Criaram Sabe os zumbis que a gente ia proteger? Mataram Não tem mais Então é o seguinte, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa derrota muito feia nesse vídeo Que a gente tentou meio que defender os vila de um ataque de tsunami tóxico A gente não conseguiu Mas deixa o like aí Se você gostou do vídeo Se vocês querem mais vídeos desse tipo, fechou? Gente, muito obrigado a todo mundo Que acompanhou o vídeo até o final Eu vou indo nessa e fui Tchau 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 Tchau